Olá povo de Deus, meu nome é Caleb Dias e estou muito feliz de estar aqui para mais um mês de comunhão quero levar vocês hoje uma palavra de fé e esperança nesses momentos difíceis que temos passado e eu queria que a gente fizesse um passeio por dois capítulos muito marcantes ali no livro de Números eu queria que a gente começasse a nossa leitura pelo livro de Números no capítulo 13 e nós vamos ler do primeiro versículo até o terceiro que lá diz o seguinte disse o Senhor a Moisés envie homens que espinham a terra de Canaã que eu lhe hei de dar os filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviareis um homem sendo cada qual príncipe entre eles enviou os Moisés do deserto de Paran segundo o mandado do Senhor todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel e agora eu quero que a gente vá até o livro de Números no versículo 27 que lá diz o seguinte depois que eles voltam despiarem a terra terminados os 40 dias que lá diz o seguinte relataram a Moisés e disseram subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela porém os homens com que tinham subido disseram não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós agora eu quero que a gente vá no capítulo 14 que é o próximo lá no versículo 22 que diz o seguinte isso aqui é Deus dizendo a Moisés depois de toda essa situação que lá Deus diz o seguinte para Moisés até aqui quando eu estava meditando nessa palavra eu pude observar vários pontos que me deixaram bastante mais interessados ainda sobre essa história um dos pontos que eu percebi que a gente pode ver em todas as histórias da Bíblia é que existem pessoas que criam ambientes diferentes existem pessoas que criam um ambiente no mesmo ambiente cria outro ambiente porque a mesma terra que Caleb viu foi a mesma terra que os outros espias viram mas só Caleb viu a terra prometida então Caleb criou um ambiente dentro dele que aquela terra era prometida e que ele não tinha que ir buscar outra porque ele já estava na terra o ambiente que Caleb criou foi um ambiente de promessa e é isso que eu quero falar com você hoje que ambiente você tem criado dentro da sua casa nesses dias de quarentena que ambiente você tem criado e que ambiente vai sair de dentro para fora nesses dias quando esses dias acabarem sabe uma coisa que eu fico muito maravilhado com essa história é porque Caleb em nenhum momento olhou para os gigantes mas sim ele olhou para a terra dos gigantes os outros espias que estavam com ele olharam aqueles gigantes e pensaram a gente podia voltar até para o Egito porque não vale a pena a gente ficar aqui e esses gigantes roubarem as nossas crianças e roubarem as nossas mulheres sabe uma coisa que eu fico observando muito uma coisa que é muito interessante até de se observar como o medo faz a gente criar ambientes ruins dentro da nossa casa e dentro de nós porque quando o povo do Egito está saindo do Egito quando o povo de Moisés está saindo do poder de Faraó o exército de Faraó vem atrás e quando o seu medo está correndo atrás de você você tem a opção de correr e por isso que eles conseguiram eles correram do medo deles que era o povo de Faraó então quando eles viram os gigantes à frente eles souberam que eles teriam que enfrentar o medo deles que o medo deles era um povo mais forte então quando eles viram aquilo eles ficaram com medo e eles não podiam voltar para trás porque atrás tinha outro medo que eles já tinham fugido só que naquela hora Deus falou agora você tem que enfrentar o medo de vocês os gigantes estão à sua frente e você tem que enfrentar e Caleb criou um ambiente de promessa e ele falou não, 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 não a terra é de gigantes mas nós vamos possuir ela porque o ambiente que Caleb criou foi um ambiente de promessa o ambiente que Caleb criou foi um ambiente bom e que ambientes bons superam dez ambientes ruins facilmente porque tudo que você produz dentro de você ele sai para fora e a crença na promessa que Caleb tinha saiu para fora quando tudo aquilo que é a crença dos outros saíram para fora dentro daqueles outros homens estava cultivada uma certa dúvida que se Deus ia ou não ia fazer mas dentro de Caleb havia cultivado uma certeza de que Deus ia fazer uma coisa que eu fico também observando na Bíblia é o ambiente que Pedro criou com Jesus o mesmo Jesus que andou com Pedro foi o mesmo Jesus que andou com Judas mas nós vimos que o ambiente que Pedro criou com Jesus foi um ambiente que ele queria aprender ele falou não, eu quero aprender com esse cara eu quero ser que nem esse cara e no final da história Judas criou um ambiente de oportunidade para Jesus um ambiente no qual ele falou não, eu vou ganhar mais fazendo isso do que fazer o que os outros onze estão fazendo eu tenho uma experiência muito grande com essa parada de criar ambientes porque quando eu saí da minha antiga escola eu fiquei muito triste porque eu era um aluno digamos popular assim e quando eu cheguei na outra escola eu não conhecia ninguém ninguém me conhecia e eu só era mais um aluno na outra escola eu era todo mundo sabia quem era o Caleb e aí quando eu cheguei na minha nova escola ano passado eu cheguei mal dizendo tudo eu cheguei falando mal da comida eu cheguei falando mal dos professores eu cheguei falando mal das pessoas e eu criei um ambiente naquela escola e foi um ano muito difícil para mim o ano de 2019 lá dentro da escola e foi o ambiente que eu criei eu não podia cobrar outra coisa porque eu criei um ambiente eu chegava mal dizendo eu chegava falando mal daquela escola só que no final do ano passado eu recebi uma promessa que eu entraria pregando o evangelho dentro daquela escola e na primeira semana no primeiro dia quando eu pisei naquela escola eu repreendi todas as palavras que eu já tinha dito daquela escola na primeira semana eu fui repreendendo todas as palavras que eu já tinha dito e a segunda semana eu falei assim eu vou profetizar um ambiente bom aqui dentro eu vou profetizar um ambiente de promessa eu vou acreditar na promessa que o Senhor me deu e aí passados os tempos a gente conseguiu criar o nosso intervalo com Deus lá na escola e foi muito marcante isso para mim porque começou de um jeito muito inusitado de um jeito muito espontâneo onde eu só precisei levar meu violão e lá teria um garoto que sabia tocar e uma menina que sabia cantar e isso tudo foi depois que eu criei um ambiente e esse ambiente saiu de dentro para fora eu entrei dentro do meu quarto eu orei eu preservei esse ambiente e o intervalo com Deus na minha escola ele surgiu antes mesmo do ano letivo começar porque ele começou dentro de mim antes do ano letivo então esse ambiente ele simplesmente saiu para fora assim como o ambiente de crença na promessa que Caleb tinha que o outro Caleb tinha saiu para fora eu estava pensando eu falei caramba mano é mal de Caleb criar ambientes né porque eu tive essa experiência e agora o Caleb o top o verdadeiro criou um ambiente de promessa perante a terra prometida sabe e eu queria que você pensasse os seus dias dentro de casa que ambiente você tem criado aí dentro que ambiente você tem preservado para os seus filhos para toda a sua família eu estava eu estava orando no meu quarto essa semana na madrugada e aí no começo da quarentena e os meus pais a gente se reunia para orar e ali todos os dias a gente se reunia até que chegou um dia que eu fui para o meu quarto e orei e eles foram para o quarto deles e oraram e eu falei caramba Deus a gente nem se comunicou que nós íamos orar mas nós estávamos orando na mesma hora só que o lugar é diferente e ele falou Caleb é porque eu comecei a quarentena para coligar para ligar a família fisicamente e depois de ligar elas fisicamente eu vou ligar elas espiritualmente sabe então se você tem que estar no ponto de você deixar os seus filhos orarem sozinhos porque eles já conseguem fazer isso porque Deus já conectou espiritual fisicamente sabe está na hora de você criar um ambiente de glória dentro da sua casa para que esse ambiente quando tudo isso acabar saia de dentro para fora uma das coisas que mais tem me cativado nessa quarentena é que uma palavra de Deus nos enfatiza a gente o seguinte a transformação acontece de dentro para fora nós acreditamos que depois disso vai haver um avivamento e um avivamento é a mudança de comportamento porque não tem como ter um avivamento com o nosso mesmo comportamento de hoje então a mudança de comportamento vai começar dentro das nossas casas e depois disso vai sair para fora e a transformação de dentro para fora vai começar e a gente vai ficar maravilhado com isso sabe você tem que tomar muito cuidado com o ambiente que você tem criado dentro da sua casa uma coisa que Deus tem me falado e eu quero entrar na sua casa hoje com essa palavra com essa promessa que Deus me deu e eu vou lançar ela sobre vocês o pior já passou eu queria dizer isso olhando no teu olho o pior já passou as coisas podem até dar uma piorada na nossa visão mas está tudo no controle de Deus e eu tenho certeza que o pior já passou mas podemos esperar coisas melhores daqui para frente os próximos meses vão ser meses de melhoras vão ser meses de boas notícias e vão ser meses de criar bons ambientes porque vai chegar uma hora que esse ambiente vai sair de dentro para fora sendo ele bom ou ruim Caleb ele criou um ambiente bom e esse ambiente saiu de dentro dele e fez com que ele conquistasse a terra prometida ambientes bons te permitem viver a promessa ambientes bons te permitem fazer a vontade de Deus se você cultiva um ambiente ruim dentro de você certamente esse ambiente vai sair porque tudo que você vive no secreto ele será mostrado um dia e eu não sei se isso te assusta ou não mas tudo que você vive no seu quarto ele vai sair para fora tudo que você vive escondido dos outros ele vai sair para fora então você tem que cultivar coisas boas quando ninguém vê porque você só vai ter bons frutos quando você cultivar esses bons frutos quando ninguém vê ambientes saem para fora sejam eles bons ou ruins cabe a você decidir se você vai criar um ambiente bom ou um ambiente ruim mas lembre Caleb viveu a promessa porque fez um ambiente bom ele criou um ambiente bom dentro dele e quando a dificuldade veio esse ambiente saiu de dentro para fora e nele foi um ambiente bom mas nos outros 11 foram um ambiente ruim essa era a palavra que eu tinha para você essa era a palavra que eu queria entrar na sua casa e lembre-se sempre 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 crie ambientes bons dentro de você não se preocupe em fazer o lugar que você está bom só se preocupe em não ser infectado se ele for ruim crie ambientes bons dentro de você e tenha certeza e se apegue na palavra o pior já passou nós vamos agora caminhar em frente a glória máxima que Deus tem preparado para a gente e uma coisa que muitas pessoas me perguntaram por que Deus permitiu isso e eu falei eu não sei mas se dependesse de mim isso não aconteceria mas se eu fosse fazer do jeito que eu queria eu nunca teria saído da igreja e se fosse fazer do jeito que eu queria também eu nunca teria voltado então vamos fazer a parada do jeito que Deus quer fazer tudo do jeito que Deus almeja pois eu tenho certeza que esses dias eles estão dando início a volta de Jesus e a volta de Jesus vai ser maravilhosa e vai ser coberta de milagres e mais milagres eu escuto uma música que fala o seguinte eu quero entrar no monte e ouvir os passos do leão e Deus me deu uma revelação muito linda que é o seguinte o leão é um animal que todo mundo vê aonde você está o leão é um animal grande é um animal viril então todo mundo vai ver o leão mas escutar o leão só escuta quem está perto escutar os passos do leão só vai escutar quem está perto do leão entende então para você escutar para você ver você pode até ver os milagres que vai acontecer mas se você não criou um ambiente bom você apenas vai ver você não vai escutar o leão operando os milagres dentro da nossa terra cria ambientes bons para esse ambiente se misturar com a nuvem de glória e aí a gente poder entrar e escutar os passos do leão juntos em nome de Jesus tenha certeza da promessa tenha certeza dos ambientes em que você tem criado e tenha certeza que tudo que você vive dentro do seu quarto um dia sairá para fora agora eu queria fazer uma oração com você eu queria que você se conectasse com o Espírito Santo e assim como eu falei na última mesa de comunhão que eu pude dar a palavra eu queria que eu vou fazer o mesmo pedido a vontade de Deus seja feita na nossa terra meu pai querido muito obrigado Espírito Santo por mais uma oportunidade de poder compartilhar a tua palavra Espírito Santo muito obrigado pelo Senhor fazer a tua vontade não a nós papai querido nos ensine a fazer ambientes bons papai querido e nos ensine a não ter medo dos nossos inimigos papai querido e nos ensine que o nosso secreto um dia ele irá para fora papai querido eu quero te pedir Espírito Santo discernimento do que é certo e do que é errado e papai querido eu quero te pedir que o Senhor derrame a sua glória independentemente do que nós pedimos do jeito que o Senhor quer Espírito Santo papai querido nos leve para perto do leão porque nós não queremos apenas ver o leão nós queremos ouvir os passos dele meu pai papai querido desde já eu te agradeço e muito obrigado por tudo que o mundo tem passado e tudo que ele tem nos ensinado eu sei papai querido que daqui a alguns anos até mesmo a alguns dias nós vamos olhar para esses momentos com o pesar daqueles que se foram mas com a alegria do que ainda vai vir papai querido o Senhor nos ensinou que nós temos que acreditar em você independentemente da depressidade muito obrigado desde já eu agradeço o Senhor por tudo que a terra já passou e vai passar ainda meu pai obrigado pelo Senhor ser Deus em nossas vidas obrigado pelo Senhor ser Senhor papai eu te amo e nós todos te amamos amém